Fala com a gente, calma, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre um novo comeback do Twice, Scientist. Gente, sério, essa era tá dando o que falar. Muita gente odiou, algumas pessoas gostaram, os próprios Onces, K-Oces, estão super divididos acerca do que que funcionou e do que que não tá funcionando nessas novas eras do Twice. Fica até o final, é uma análise muito legal. A gente já pede encaracidamente pra vocês não levarem tudo aqui pro coração, é pra gente usar mais a razão, menos a nossa emoção, porque é uma coisa que a gente vai falar sobre chart, número de vendas e afins. Às vezes tem pessoas que falam, eu estou traindo o suficiente. Não estamos, a gente só tá fazendo um vídeo sobre o Twice porque a gente quer analisar essa nova era delas porque a gente acha que as meninas merecem ainda mais do que talvez elas estejam conquistando por agora, né? Mas se você já chegou nesse vídeo, se inscreve nesse canal, dá like e engaja, porque a gente precisa de você pra ajudar a gente a chegar mais longe da internet. Sim, além disso tem que seguir a gente nas redes sociais também, nossos Instagrams, Instagram do canal, os nossos TikToks, A Roxinha, a gente tá fazendo live lá quase todos os dias. A gente tá assistindo drama, reality show, vai lá, a gente tá em todo lugar. A internet é das notícias, então olha. Twice é um grupo feminino nipo-coreano formado pela JYP Entertainment. O grupo é composto de nove integrantes. Twice foi formado no reality show 16 e estreou em 20 de outubro de 2015. E a gente tá agora encerrando o ano, né? Com mais um comeback do Twice, né? A gente teve muitos comebacks delas esse ano, juntando comebacks coreanos, comebacks japoneses. A gente teve uma música em inglês também no meio disso tudo. E esse seria o terceiro full álbum das meninas do Twice, então quem é fã já estava muito animado pra ver esse projeto. E após assistir esse comeback, o vídeo, ouvir a música, muitos dos fãs conseguiram achar muitos pontos positivos em relação a isso. Como por exemplo, um conceito, né? Tá um conceito muito criativo, tá muito divertido de assistir. Liricamente também tá muito bom. E os vocais das meninas também estão sendo muito valorizados nessa música. A galera elogiou muito a distribuição de linhas, elogiou o MV que também tá muito divertido, as meninas fazendo meio que uma releitura pop de cientistas famosos como Einstein. Realmente tem a essência do Twice ali nesse MV. É uma coisa que as meninas sempre mantêm, não importa o quê, não importa a diversidade, sempre a essência do Twice é mantida. raro são os grupos que conseguem se reinventar, se remodular, fazer diferentes conceitos até diferentes sonoridades, permanecer o mesmo grupo do momento do debut até então, sabe? Uma coisa é mudar de conceito um pouco, mudar um pouco a sonoridade, mas manter aquela mesma essência, talvez só a Twice tenha feito isso tão bem nos anos recentes. Então é um ponto positivo. Mas por outro lado, que muitos coreanos têm criticado a respeito dessa música, apesar dos vocais serem valorizados, coisas que o Twice sempre levou muita crítica, a distribuição de linha, coisa que o Twice levou muita crítica. A música tá sendo criticada por não ter um refrão muito forte, não ter um grande high note, não ter um momento muito de pico, não ter uma killing part, por assim dizer. É isso que os coreanos estão mais batendo na teca nos fóruns, quando a gente vai dar uma lida no que é a opinião geral e o consenso que tá pairando em volta dessa música. E no fórum coreano mais popular de todos, que é a Pan, várias pessoas têm postado prints da performance dessa música nos chats, e infelizmente se trata de uma das performances mais baixas nos chats coreanos, pra alma title do Twice. Então a galera já ficou pensando, o que será que pode ter sido o que ocasionou, né, essa queda brusca na estabilidade que o Twice sempre teve, independente da galera querer forçar a flop no Twice, só porque elas não tão ganhando all kill em todos os comebacks simultaneamente, igual elas fazem nos primeiros três anos de carreira, as meninas sempre foram muito estáveis, né. E apesar das vendas promissoras, o novo álbum do Twice só conseguiu subir pra posição 95 no Melon, e a posição 144 no Jeannie, após um dia de seu lançamento. E cara, isso impressiona muito, porque elas são monstros digitais. Elas sempre debutam muito alto nos chats, elas têm muitos all kills, perfect all kill, elas estão na lista de grupos que mais têm perfect all kill na história do K-pop. Então o desempenho de scientists nos chats é uma coisa que deixou todo mundo meio assim, ué, o que será que aconteceu? Porque elas são realmente monstros dos chats. E uma coisa que muitas pessoas estavam discutindo é que o Twice é um grupo extremamente gigantesco na Coreia, então ela não é só ouvido por fãs de K-pop ou Onces, né, na Coreia. O Twice é ouvido por todo o país, praticamente. Sim. E muitas pessoas não sabiam da existência desse comeback. Foi muito pouco divulgado na Coreia, muito pouco divulgado pelo mundo, pela JYP. A JYP não fez um bom trabalho de divulgação pra esse single, então muitas pessoas que são às vezes ouvintes casuais de Twice, que fazem com certeza o número delas aumentar nos chats, não ficaram sabendo do lançamento dessa música e não chegaram a ouvir. A grande verdade é que no frigir dos ovos, assim, pra galera do sofá comprar uma música, essa música tem que ter radio play e na Coreia em especial tem que ter o quê? Promoção na TV. Exatamente. A gente tá vendo isso com Twice? Não estamos. Isso é uma coisa que muitos coreanos estavam criticando e comentando sobre nos fóruns, que uma das maneiras de manter um grupo muito vivo e ativo são programas de variedade. É TV, gente. Tem que colocar um grupo na TV, porque a TV é muito forte na Coreia. É um país desse tamanho, gente. Se você mete todo mundo na TV, todo mundo que tá no sofá vai acabar conhecendo mais e mais as pessoas, principalmente quando o grupo já tá se aproximando o quê? Do sétimo ano. Quando vai chegando próximo ao sétimo ano de carreira, a empresa tem essa preocupação de deixar o nome do grupo, o commodity ativo na boca das pessoas, no olhar do público. E uma maneira de fazer isso também, que a gente falou, inclusive, no nosso vídeo, sobre a moldição dos sete anos do K-pop, é o quê? Promoções solo, gente. Infelizmente, a gente não vê isso acontecendo com o Twice. Provavelmente pelo trauma que a J.Y.P. tem, pelo que aconteceu com o Mizei, que eles investiram muito na carreira solo de uma das integrantes, e isso causou tanto a discrepância de popularidade entre as meninas, mas também briga dentro do grupo. Que levou ao desbande. Exatamente, um tanto de coisa. Mas tem muitas maneiras de fazer isso de uma forma positiva e que não aconteça o que aconteceu com o Mizei. Tem várias formas. Um solo, uma mixtape. Aparece em um programa de variedade, em um reality show. Tem várias maneiras de promover as meninas solo e, com isso, elas vão estar promovendo o grupo junto. O bom do K-pop é que ele é multifuncional. A gente não precisa viver apenas de musiquinha, 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 sabe, gente? A gente pode viver de outros talentos. A J.Y.P. até tentou ali promover ali tudo na internet. Talvez umas danças individuais das meninas, umas performances individuais. Há um tempo atrás, né? As meninas da Rap Line fizeram uma recriação da música do Rain com o J.Y.P. Tava até tendo esforço, mas se fica online, não viraliza, não vai pra TV, porque o público coreano não consome. Querendo ou não, gente, o mercado internacional ainda não é o maior mercado do K-pop. O maior mercado do K-pop é a Coreia. Um grupo precisa se manter estável lá. O Twice tá em estado de barra e flopado? Óbvio que não. Ele é um grupo com legado, ele é um grupo com anos, ele é um grupo com virais e virais, sabe? É um grupo que sempre vai ter um nome forte. Não existe coreano que você vai falar Twice, que eles não entendem ou não sabem o que é. O problema é que agora é um momento crucial do quê? Renovação de contrato, envelhecimento de membros, com a moda de ficar um pouquinho mais desgastado. Não é culpa de ninguém. Isso é natural do mercado. Acontece com qualquer artista do showbiz. Ever. A reinvenção de fênixes do K-pop e do pop, no geral, é uma coisa complicada. E uma coisa também que nos leva a crer. Apesar dos pesares, o Twice é um dos grupos que mais trabalha na indústria do K-pop. E uma das coisas que acontece quando você bota o quê? De quatro a cinco singles por ano, é que, querendo ou não, os últimos vão ficar um pouco mais saturados. Vão ficar um pouco menos procurados pelas fanbases e pelos ouvintes casuais e afins. E eu acho que é isso que tem acontecido com o Twice também. Como tem tanto comeback, a gente teve comeback coreano, comeback japonês, música inglês, uma na seguida da outra, com pouco espaço entre elas, meio que fica tudo misturado numa coisa só. O hype diminui. Claro, o grupo não tem que ficar em atos durante muito tempo, assim, mais de um ano. Mas também ter um lançamento em seguida do outro, a ponto de a gente ter tantos lançamentos igual o Twice teve esse ano, também não é bom, não é legal. A gente ter expectativa do que está por vir, do próximo, e ter esse hype, é muito importante. E isso só se dá com, querendo ou não, um espaço de tempo entre eles, né? E como a Nath disse, uma coisa que também foi discorrida nesses fóruns foi que, mesmo que o Twice não esteja no maior momento da carreira delas nesse momento, elas são o Twice. Elas são relevantes demais na Coreia. Todo mundo lá sabe quem elas são. E a relevância e o legado delas não vai ser apagado por causa disso. O problema da JYP é o seguinte. Eles estão achando que o trabalho que eles estão fazendo é o que vai conquistar o que eles querem. Porque no final eles querem manter o grupo vivo, ativo, ganhando dinheiro. O Twice vende muito. O Twice é o maior nome da terceira geração dentro da JYP. Então, assim, óbvio que eles querem manter esse commodity vivo, só que eles estão fazendo de uma forma errada. Não é sucateando um tanto de comeback por ano, dando zero promoções para as meninas na TV, zero promoções solo, zero autonomia de voo para as meninas enquanto artistas individuais. Não é assim que a gente mantém um grupo vivo no seu sexto ano. Igual a gente falou, nunca o nome do Twice vai se tornar irrelevante. Isso é impossível. Elas já cravaram no seu nome, na história do mundo da música. Um dos maiores bestsellers da história da música, quando se trata de girl groups, elas sempre vão ser em nomes. Elas são gigantes e elas vão continuar sendo. Só que aquela coisa, aquele frescor, tá faltando. Essa coisa de ficar colocando muito comeback atropelado e não dar nenhuma promoção para as meninas. Quem está entrando no fandom agora, ou que talvez seja um ouvinte casual, não tem onde se apegar em coisa nova para conhecer as meninas individualmente. A Coreia ainda é muito barrice, eles ainda são muito ortodoxos. Eles gostam de conhecer as pessoas na TV. Eles gostam de conhecer as pessoas em coisas que viralizam na TV. As meninas não estão tendo promoções na TV. Elas não estão tendo símbolos individuais. Elas não são permitidas atuar. Elas não são embaixatrizes individuais de quase nada. Aí elas ficam colocando 15 comebacks para as meninas meio que atropeladas, sem muita divulgação. A gente só lembra meio que de Alcohol Free. Esse que é o problema. No lead single do ano, né? É, que foi o grande comeback do ano. Elas estão sendo, infelizmente, nesse sexto ano de carreira delas, muito mal administradas pela JYP. Um full album não nasce da noite para o dia. Alcohol Free Free, no primeiro semestre, eles já sabiam que teria um full album em seguida. Por que que não fizeram um lead single junto com um full album? Ninguém teria problema se eles tivessem lançado, sei lá, The Feels, porque é um comeback americano, e talvez um full album agora com o Alcohol Free de lead single. Talvez, Scientist, como um segundo ele vir ali, um upside que fica falando, sei lá, eu tô só pensando assim, no topo da minha cabeça, sabe? Teria sido muito melhor e muito diferente, enquanto isso, colocar três das meninas na bancada de algum reality show. ou, sabe, tem tanta coisa que são nove meninas e uma das coisas mais fortes a respeito do Twice, que foi uma coisa que fez elas virarem tesouros nacionais logo no começo. Todas são muito carismáticas. Sim, coloca elas em programas de variedade. Elas são engraçadas, elas são divertidas, elas têm química entre si. Então, assim, colocar elas na TV. Então, é basicamente isso. Essa é a nossa visão. A gente gostaria de saber a de vocês. Esse não é um vídeo preto no branco. Esse é um vídeo, tipo, ninguém tem a resposta exata do por que que isso tá acontecendo. É uma multitude de coisas e fatores. Então, se você tem alguma coisa também que você quer contribuir, passa a discussão, comenta aqui. Vai seguir a gente nas redes sociais. Culto de sempre. E é isso. Um beijo. Tchau. Anjão. Dois canais, gente. É muito difícil. Grava um, depois do outro. É complicado. Mas é isso. Stand twice. Tchau.